Eu gostaria de fazer uma pergunta para o especialista aí, como melhorar os vícios de linguagem? Eu sinto que quando eu estou em qualquer conversa, eu falo muitas palavras repetidas, tipo tipo, é tipo isso, tipo né, eu repito muitas as palavras, eu não acho que para tentar me fazer entendido, eu sou muito ruim nisso. Boa pergunta, hein? Não sei ler, realmente, de fato, é a hora que você está pensando, né? É, mano. Exatamente, eu era a pessoa que falava 17 es em dois minutos, eu falava assim, meu nome é Giovanni, hoje, vamos falar um negócio, eu era assim, e eu não sou mais. Então como que você melhora qualquer vício de linguagem, seja ele verbal ou não verbal? Verbal são essas palavrinhas que se você tirar e substituir por silêncio, vai melhorar, porque são descartáveis. É, né, mano, cara, tá ligado, tipo, e vícios não verbais são tics, gestos repetitivos que mais distraem do que ajudam. Como que você se livra de qualquer vício? Então presta atenção, você que está em casa, método infalível para você perder qualquer vício de linguagem. Anota aí, passo número um, tomar consciência desse vício. Você tem que perceber que você está falando ele. Como que você percebe? Ouça seus áudios de WhatsApp, veja os vídeos que você grava, encontre um parceiro de responsabilização. Chega na sua mulher, no seu marido, namorado, namorada, melhor amigo, fala assim, olha, por favor, me avisa sempre que eu estiver cometendo esse é, esse né. Entende? E aí o que vai acontecer? A pessoa vai começar a te encher o saco e você vai falar, caraca, eu estou falando muito mesmo. Esse é o passo um, tomar consciência. O passo dois é você falar o vício e se arrepender. Vai acontecer, você vai fazer, é, eita, falei de novo. Terceiro passo, depois de tanto se arrepender, você vai começar a frear o vício na garganta. Vai comemorar que você está fazendo isso e o quarto passo é realmente eliminar esse vício, vai sumir da sua cabeça e resolver o problema para sempre. Então, na dúvida, o que eu falo no lugar do meu vício de linguagem? Silêncio. Nossa, essa dica vale ouro.